O Neymar, tu conheceu um pouco antes desse rolê aí, né? Rapaz, o meu conhecer o Neymar foi um negócio engraçado. Eu nunca contei isso. Contei isso pros amigos, né? A galera conhece. Mas, bicho, eu conheci o Neymar foi uma coisa incrível. Vocês não vão acreditar como é que eu conheci o Neymar. Muita gente pergunta. Pergunta. Como que você conheceu o Neymar, cara? Pronto. Vou dizer agora. Rapaz, eu... Doido pra conhecer o Neymar, cara. É louco. E todo mundo, né? É um. Eu tinha mais ou menos uns 10 mil seguidores na época. Uns 10 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 27 milhões. Na época eu tinha 10 mil. Presta atenção. No Ceará. Aí eu fazia paródia. Sempre fiz paródia e tal. No meu canal. E eu com uma paródia lá que era do Lepo Lepo. Do Lepo Lepo. Aí eu tinha feito o cara que... Metossexual que se depilava. Eu digo raspo, 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 raspo. Eu raspo o meu caneco. É tão gostoso quando eu raspo, 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 raspo. Raspo o meu caneco. Eu com o Prestobaba raspando o caneco, entendeu? Só no ritmo. O carretel, o toba. E aí estourou a porra da paródia. E aí eu doido pra... Pô, alguém fizer essa dancinha raspando o caneco e tal. Eu comecei a fazer os artistas. Tiro Lepo também, raspo o teu caneco e tal. Tiro Lepo, não sei o que. Aí eu disse, rapaz, preciso me limar. E aí o jogador Osvaldo, que jogava no São Paulo, que agora tá no Fortaleza. Osvaldo era meu amigo. E eu conversando com o Osvaldinho, 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 a gente foi convocado pela seleção. Na época eu disse, pixi, é o canal agora. E o Osvaldo me ajuda, o cara, o Osvaldo Macho, eu tô pela primeira vez, eu não tenho contato com o Neymar não, cara. Pô, eu também sou fã do cara, eu tô não sei nem o que é que eu vou chegar a conversar com o cara aí, né? Assim não, ele tá chegando agora e tal. Aí teve um grupo da seleção que o grupo, os jogadores estão trilhando o grupo, né? De WhatsApp. Eu disse, Macho, tu tá no grupo do Neymar, cara? Estou. Mas aí eu não tenho intimidade de chegar pro cara e pedir isso aí. Eu disse, bota meu vídeo do Raspo Caneco no grupo. Joga aí, cara. E se os caras me barraram no grupo? Não vai não, Osvaldo. Isso aqui é coisa de comédia, os caras vão gostar. O Osvaldo jogou a paródia lá. Os caras, caca, 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 caca. E Neymar, caralho. Esse cara é pica. Sou fã desse cara. Puta, que pariu. Aí eu me temi todinho de porra. Aí o cara disse, olha o que o Neymar disse de tu aqui. Bateu o print, mandou o Osvaldo. Ele disse, porra, ele disse que te acompanha desde quando tu era tiririquinha, não sei o que e tal. Eu disse, caralho. Eu comecei a ficar doido. Ele disse, Macho, pois agora é hora de tu pedir. Não, pede, aproveita o cara. Deu uma brecha. Aí ele pediu pro Neymar gravar um vídeo raspando meu caneco. O Neymar tava na transferência indo pro Barcelona. Tinha acabado de chegar em Barcelona e tal. Tava jogando lá em Barcelona, arrebentando. Tava com um mês que ele tava lá. O Neymar gravou o vídeo. Aí me mandou. Quando o Neymar me mandou o vídeo, eu tinha um palhozinho em duas portas. Eu vim no palhozinho, o bicho chega, o pneu, eu chegando, encostei na coisa aqui. Quando eu vi o vídeo, Macho, eu me tremi todo. Eu chorando. Eu disse, meu Deus, o Neymar naquela... Aquele vídeo, eu postei aquele vídeo. Aquele vídeo ali, Macho. Eu ganhei uns 50 mil seguidores no dia, assim. O Neymar, porra. E no auge, no quente mesmo. Pá! Mudou a minha vida, assim. A galera, porra, o Neymar raspou o caneto do Tirulipo. Isso aí, Tirulipo. Também raspou o teu caneco. Aí raspou, raspou o teu caneco. Ó! Eu, porra, fui na lua. Passou. Eu digo, mas eu preciso conhecer o homem. Nada de conhecer. Não sei, não sei. Nada, nada, nada. Eu pedi o telefone do cara. Não dou. Tá maluco? Dá o telefone do cara? Eu digo, pois é verdade. Mas a brecha ele já tinha dado, né? Eu disse, peraí. Aí um amigo meu viaja pros Estados Unidos. Até hoje ele viaja. Ele compra os iPhones. Quando sai. O iPhone sai, né? Quando é lançado. Lá, mas não é lançado aqui ainda. Lança lá, os caras trazem pra cá. Aí tem antes de todo mundo. Ei, tem antes de todo mundo. Aí eles ficam nas filas milométricas. É milométricas, gente? Ah, é milométricas, eu acho. Milométricas. Ele numa fila milométrica mesmo. Que é milhões, né? De gente. Ele numa fila de milométricas. Aí, meu irmão, diz ele na fila. Os caras aí, pá, quando ele pega o celular, eles tiram. Irmão, tô com os iPhones aqui, pá, pá. Só eu vou ter quando eu chegar aí. É mesmo, porra. Dormi na fila, fui o primeiro. Fila milométrica. E eu, porra, tô com os iPhones aí. Eu digo, milométricas, milométricas. Aí ele veio, viajou, voltou. Quando chegou, mostrou o bicho. Eu disse, caraca. Eu vi no bicho. Ele disse, cara. Ele disse, ei, pai. Fone desse aqui, cara. Se eu fosse tu, comprava um e dava de presente pro Neymar. Que gravou o vídeo pra tu. Eu disse, tá de presente. Nem ação não tem um contato. Liga pro Oswaldo. Manda pro Oswaldo. E, porra, dá de presente. Vou contar um bicho desse aí. Na época, porra, cinco mil, seis mil. Cara pra caralho. Tu é louco, é? Meu cachê, quinhentos reais. Eu fazia um show de quinhentos reais. E uma pizza de palmito, que era mais cara. Eu adoro pizza de palmito. É maravilhoso. Eu só pego a relíquia, que era mais cara. Eu comecei fazendo show por uma pizza de palmito. O cara me pagava com uma pizza de palmito. Aí eu, porra, ganhando uns quinhentos contos mais a pizza. Eu ia comprar um iPhone. Tu é doido, cinco mil contos. Pra dar pro Neymar, o Neymar, cheio de dinheiro. Eu digo, não, mas tu é doido, né? Mas, cara, vale a pena esse investimento. Eu disse, não, não. Ei, Neymar, com o meu, com um iPhone desse e tal. Eu disse, não sei, mas Neymar tem condições. Mas não chegou lá, não. Na Europa, não. Chegou aqui nos Estados Unidos. Ainda vai chegar na Europa, tal. É exclusivo, meu irmão. E eu mando deixar lá em São Paulo, pros caras levarem pra ele lá em Santos. Mas não tem condições, não. Mas beleza, tchau, tchau. Aí um dia eu tava lá em casa, e eu disse, eu vou no direct, conversar com o Neymar. O cão começou a me atentar. Dá o celular pro Neymar. E eu digo, ô meu Deus, já comecei já a entrar no prejuízo. Eu digo, não, peraí. Eu digo, não, peraí, deixa eu fazer uma jogada de marketing. Entrei, minha mulher do lado aqui. Amor, eu me tremei todinho. Eu disse, eu vou conversar com o Neymar aqui, no direct aqui. Ele lá vai ver, tanta gente pra ele ver. Eu disse, é, mas de repente ele vê, né? Porque ele já disse que ele gostava de mim, era meu fã, então de repente ele me vê, né? Aí eu digo, ô Neymar, bom, cara, quer o tiro limpo do raspo caneto, você gravou um vídeo pra mim, você lembra e tal? Neymar, tô com um iPhone aqui, cara. Saiu agora, meu parceiro compra e tal. Tá finão de um iPhone? Irmão, aí, cheio. Passou um dia, dois dias. Nada. Aí um dia eu disse, Oi? Fala pica. Eu, fala pica? É a porra da pica que ele tá dizendo. Aí eu disse, que pica? Ele disse, tu, pica? Eu disse, é o pica? Ele disse, é, pica. Eu disse, ok, pica. Que conversa. Pica, pica, pica. Essa conversa é pica. É, pica, conversa pica do caralho. Pica grande, Neymar, né? É, ô. Aí eu digo, velho, meu irmão, parra desse bicho. Tá afim? Ele disse, pô, velho, tá maluco? Você tem aí? Eu digo, tem aqui, cara. Eu queria lhe presentear, ó, com um iPhone desse aí. Dá de presente, você fez aquele vídeo pra mim, não custa nada e tal. Aí você me dá só um contato aí e tal, de alguém, que eu posso mandar, pô, cara, tá maluco, pô. Isso é um prazer, pô. Eu vou te dar o mais completo, cara. Vou comprar o mais completo pra ti. Você merece. Você dá a altura do cara que você merece. Você é o Neymar, pô. Tá certo? E você, o que você fez pra mim, você foi um cara totalmente... Porra, você foi acessível. Você foi pica. Você foi pica, porra. Aí ele disse... Fechou. Seguinte. Consegue quatro, não? Ih, caralho. O Neymar só dá prejuízo pro cara, velho. Porque aí tem os passa, né? Eu com quatro, eu consigo. Quatro? Porra, como é que eu não vou conseguir quatro pra você, pai? A mulher disse, tu vai conseguir aonde? Quatro iPhone, filho do ré, pô. Tu vai conseguir aonde? Nem tu tem nenhum, nem dinheiro pra comprar outro, tu vai conseguir aonde? Filho do ré, mulher. Ali ela já... Ela sempre tomou conta do meu dinheiro. Ela sabe o que entra. Aí eu saio logo uma lapada dessa de vinte mil. Conta aonde? Haja pizza de palmito. Haja joão. Eu digo, amigo, passar minha vida toda pra ganhar isso aí. Eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Consigo os quatro pra você. Seus passos. Vou ver se consigo até mais. Mas teria como você gravar um vídeo falando do meu parceiro só mandando um abraço pro cara que vende o iPhone, isso seria muito importante pra ele. Claro, pô. Tá maluco? Peraí, Neymar. Já eu falo contigo. Aí fui atrás do cara. Ah. E aí, parceiro? Pau, cara. E aí? Meu irmão, consigo um negócio melhor pra tu. Tu queria que eu comprasse um iPhone, teu e eu mandasse pro Neymar. Se eu te disser que eu consigo um vídeo do Neymar falando de tu. Caralho, o cara ficou doido. Não, meu irmão. Aí eu estouro. Tira o Leymar, tu tá doido? Macho, se eu pegar o vídeo do Neymar, eu vendo todos os iPhones do mundo. Eu disse, pois é. Mas e aí, como é que é a parada e tal? Eu disse, o homem quer seis. Seis? Ela tava pensando em mim e na mulher, né? Quatro com o Neymar, o mesmo da mulher. Stokes, né? Porra, já que eu tava dando um tiro, eu tinha que dar um tiro de responsa, né? Porra, tá certo. Eu sou o pica? Não. É, eu era o pica que o Neymar disse. Eu disse, faz o seguinte, faz o seguinte, seis. O cara, não, cara, seis não. Eu digo, Neymar, o pica, e tu também é pica, porra. Tu tem que estourar. Você botar pica no cara também. Porque vem pica de lá pra cá, eu empurrei pra lá. Eu não vou ficar com esta pica. Sozinho, né? Eu digo sozinho, caralho. Eu digo, é seu. Receba. Você também vai ter, vai fazer parte, bebê. Faz teu nome. Macho, esse cara ficou louco. E o pior, que ele começou a endoidar. Não tinha aparelho pra ele dar seis, né? Ele não tinha seis. Irmão, leva ele atrás de aparelho, sei que ele endoidou. E aí ele disse, posso dar só quatro? Era os quatro, como que ele ia? Ele disse, macho, o pior é que o cara só quer seis. Aí eu disse, Neymar, tem como tu mandar o contato aí, irmão? Porque aí tu manda o vídeo pelo contato. Aí minha mulher disse, tu tá louco? O Neymar lá vai te dar o contato dele? Aí o Neymar foi e disse, pô, é muito número, né, pai? Eu não decoro, meu número é número, é mais cinco, não sei o que, de fora. Manda o tel, aí fica mais fácil. Mandar o meu, malandragem, igual a gente faz, eu disse, eu fui e mandei, né? Eu disse, vai, tô fodeu. Tu acha que ele vai te chamar, minha mulher? Ele vai dar um assessor, eu disse, não, mas tem que chame. Aí eu disse, ei, mas esquece, não, passei uma semana. Esquece não, irmão, de mandar, só um oi aqui pra mim, que aí a gente troca aqui, eu já te mando os iPhones, que eu tô só precisando disso, pros iPhones poderem, ó, chegar aí na tua mão. Então o primeiro a receber, o teu é o de ouro, que tinha o gold. O teu é gold. Caraca. Tu é pica, pô, o cara não é o pica. Eu digo, vai, meu irmão, vai tal. Fazendo show em Juazeiro, o ABC, Juazeiro do Norte, fazendo show do nada, quando eu chego do show, celular, pá, fala pica, zero mais cinco, sei o que, eu digo, eu tão inocentemente, que eu vi aqui, o WhatsApp aqui, fala pica, oi, quem é? Neymar. Eu disse, teu cu. Brincadeira, pô, brincadeira é tu, palhaço. Neymar, o caralho, tá vacilando? Tu não pensou mesmo, quer. Porra, eu passo uma semana, eu já disse que se ele já... Que é isso, pica? Eu digo, ó, palhaço, palhaçada aí, não vou ser brincadeira não. É Neymar, pô. Ah, tá, beleza, valeu, um abraço aí, irmão, vou te bloquear. Tá maluco, Gravão Valdi, é Neymar, pô. Pô, você falou teu cu comigo, pô. Puta que pariu, eu soltei o celular de caralho, perdi os iPhones, perdi, o cara vai me... Putz, o que que eu faço? Eu estou brincando, mas como é adiante? A gente liga, pô. O teu cu é com o soço. E aí, parceiro, entendeu? Aqui no Ceará, pô. É um relogio aí, comecei a tentar quebrar. Ele, eu estou brincando, maluco, tá maluco, sou eu mesmo. Eu disse, cara, eu estou tremendo aqui, cara. Cara, você é ido, irmão, pô, cara, meu irmão, velho, bicho, desculpa. Aí comecei a elogiar o cara, eu não tinha mais palavras. Eu disse, e aí, vai o negócio do iPhone, meus parceiros estão querendo aqui, pô. E o meu também, pô. Falei, grava o vídeo aí, o nome do cara, imediatamente eu vejo o vídeo, quando eu clico, mano. E aí, Diogo Céu e tal, e pá, Diego Guerra, o nome do cara, eu falei assim, Diego Guerra Céu, pá, pá, meu irmão. Falei, cara, eu estou com o vídeo do cara. Agora só faltam os iPhones. O vídeo que vale seis iPhones. Cheguei no Ceará, não mandei o vídeo que esse mando o cara, pegue, tchau, iPhone na baixa da época. Esperto, olha. Aí liguei para o cara pessoalmente, de aqui em casa. Falei em casa. Cadê os iPhones? Não, pai, muitos iPhones só posso dar quatro, Diogo Aé, olha ali. Diego, tá, 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 o cara, meu Deus. Meu Deus, o cara ficou louco. Eu disse, tu já imaginou isso aqui no teu feed? E eu postando, e te marcando, e repostando. E o homem gostando lá dos teus iPhones, e repostando. Acabou, irmão. Pode preparar a passagem do idadeiro pra tu começar a vender. Acha iPhone, vai acabar os iPhones. Ele disse, é mesmo, meu irmão, esse cara não deu, 10 minutos, esse cara saiu feito doido 40 minutos depois, esse cara chegou lá na casa com os 6 caralho pá, eu pá, potei o vídeo pra ele e foi, meu irmão peguei os iPhone morrendo de medo, tirei lá de casa esse cara vem depois com o negócio aí rouba de volta, defenda eu tava com ouro dentro de casa e aí a mulher disse, um meu né e um teu, eu digo, pra que dois vamos vender um o outro, um só dá pra nós dois porra, pra que eu precisava também ganhar a mulher já com os olhos de perna calma, você nem sabe mexer nem eu sei mexer, não vou aprender agora tu que foi o cara da grana aí bicho, entrei em contato, Neymar passou o contato do Jotinha, que é o Jota lá o irmão dele né liguei pro Jota, Jota e tal, pá, os iPhone beleza e tal, meu irmão, eu fui pra São Paulo cheguei aqui, só paguei a passagem vim, entreguei na mão do cara o cara viajou pra Barcelona, entregou o celular na mão do homem, eu falei, caraca, bicho meu irmão mission accomplished por causa de um iPhone, eu comecei a minha amizade com o Neymar iPhone por causa de seis de seis que ele tá sabendo agora que foi seis porque ele não sabia ele só sabia que era quatro os outros dois eu comi um eu vendi na feira da Paragaba o outro eu fiquei obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow você pode se tornar membro do Flow membro do Flow, meu irmão é Jesus que tá falando ele é pô, eu sou e os membros do Flow o que acontece quando você vira membro do Flow? várias coisas primeiro você fica 200% mais legal as mulheres vão jogar-se aos seus pés